Qual é o atual status da conectividade na região norte hoje? Bom, o tal status é muito interessante, porque a gente fala de uma região que ainda tem um déficit de 20% de conectividade à internet. Então você imagina uma região que tem hoje 450 municípios e ao menos 90 deles não tem nenhum tipo de conexão à internet. E isso é muito importante porque nós não devemos, de maneira nenhuma, achar que isso é normal. Nós temos que sim buscar o governo federal, as entidades públicas, o terceiro setor, o grupo empresariado, soluções que nos levem a incluir digitalmente a Amazônia. E que tipo de soluções estão sendo postas em prática hoje? Hoje nós temos um projeto do governo federal, que é o Norte Conectado. Ele está levando oito infovias para interconectar toda a região amazônica. As duas primeiras, que é a Infovia 00, que interliga a cidade de Macapá, no Amapá, a Santarém, no Pará, e a Infovia 01, que liga Santarém, no Pará, até a cidade de Manaus, no Amazonas. Essa é a ponta do iceberg e esse é um projeto que existe muito anseio da nossa região por ele, porque ele já foi o Amazônia Conectada, já esteve no PAC, PAC 1, PAC 2, e agora, efetivamente, nós estamos vendo esse projeto acontecer. Um outro projeto muito importante, que é um projeto conhecido mundialmente, é o projeto da Starlink. A Starlink são satélites que têm antenas que acessam satélites de baixa órbita e esses, na prática, têm impactado muito a região. Nós temos uma cidade que é São Gabriel da Cachoeira, eu entendo que é uma das cidades principais, ele faz fronteira ali do Brasil, e ele tinha conectividade muito ruim. Então, o que nós temos agora? Nós temos em São Gabriel da Cachoeira a maior concentração de antenas Starlinks na região. São mais de 2 mil antenas. Por quê? Porque você consegue levar tecnologia e, com isso, você leva também o quê? Evolução para aquela comunidade. Imagine, você está bancarizando as cidades, você está levando educação para as cidades, você está levando a medicina, a telemedicina para aquela cidade. Então, o impacto que isso gera, isso gera negócios, isso gera resultado, isso gera impacto para toda uma região. E são resultados que a gente já está vendo acontecerem, não? Sim, hoje, olhando para a comunidade como um todo, para o estado do Amazonas, nós vemos, por exemplo, empresas que trabalham em Manaus, comércio varejista, que conseguiu chegar em cidades que antes não chegavam. Por quê? Porque se eu não tinha internet, essa pessoa não tinha acesso a um telefone celular, ela não conseguia utilizar o WhatsApp para fazer uma compra, não conseguia utilizar o próprio website para fazer uma compra. Agora, com essa chegada, nós temos esse impacto. Nós temos um impacto voltado para a saúde. Por quê? Porque agora, quando você manda um médico para uma cidade dessa e ele tem acesso à internet, ele consegue ter o apoio de outros médicos que estão não só na cidade de Manaus, mas em qualquer lugar do mundo, ele consegue ter conectividade para orientar os pacientes. Quando você leva para o campo da educação, isso começa a incluir pessoas que durante a pandemia não tinham nenhum tipo de acesso a conteúdo, porque se ele não tem internet, ele não pode falar de ensino à distância, ele não pode falar de inclusão, de material. Então, você coloca essas pessoas na rota das oportunidades. A questão de conectividade, ela não é só um luxo, a conectividade não é só uma demanda que vai gerar valor para o comércio, mas ela gera valor para a comunidade como um todo.